Esta foto é da primeira equipe do INEP em sua antiga sede no Rio de Janeiro, quando ainda se chamava Instituto Nacional de Pedagogia. O órgão foi criado em 1937 para fazer pesquisas sobre os problemas do ensino brasileiro. Foi em 1992 que recebeu o atual nome, em tributo ao educador Anísio Teixeira. Na comemoração de 80 anos de fundação da autarquia realizada em Brasília, o filho do educador foi homenageado pela atuação do pai à frente do Instituto. Nos sentindo profundamente honrados, porque num país que tem uma memória não muito forte, você está ainda homenageando alguém que já está morto há 45 anos. E recebendo homenagens como essa durante esse período é motivo de muita satisfação. E oito décadas depois da criação, o INEP ganhou a sua primeira bandeira oficial. E recebeu ainda outros presentes. O lançamento do selo e carimbo comemorativo dos Correios, um novo portal na internet, e o prêmio INEP de Jornalismo. O INEP é hoje responsável pela elaboração e aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também coordena as avaliações e estatísticas da Educação Nacional em todos os níveis. O INEP faz todos os levantamentos do Censo da Educação Básica, o Censo da Educação Superior, e realiza as avaliações da Educação Básica com o Saeb, a Prova Brasil, a ANA, e faz os exames com o Enem, o Enseja e o CELP-Bras. Além disso, no Ensino Superior, ele realiza o INAD, toda a avaliação institucional, e contribui para a elaboração de índices de qualidade que permitem monitorar a educação brasileira. Sem o INEP, jamais nós poderíamos promover um Enem com a qualidade, com a segurança que nós promovemos todos os anos. E para completar a cerimônia de aniversário, o INEP teve direito a bolo e música clássica. E para completar a cerimônia de aniversário,